Foi nesta casa que os sonhos desta mulher acabaram. Josiane Cardoso tinha 34 anos e pela terceira vez estava grávida. Nas duas primeiras, a gestação foi interrompida por problemas de saúde. Mas agora ela acreditava. Finalmente seria mãe. E teria conseguido, não fosse a fúria do pai da criança, Almeir Alves Andrade. Ele assassinou Josiane com cerca de 16 facadas. A Josiane da Atena já não morava aqui há nove dias. Ela estava hospedada na casa de uma irmã, bem perto daqui, menos de um quilômetro. E para voltar nesse local e pegar os pertences dela, as coisas, ela pediu que duas irmãs a acompanhassem justamente por causa da agressividade do marido, o Almeir. Elas entraram por essa porta aqui. Nesse local aqui, logo na entrada, tem a sala. Enquanto ela passou ali para o canto, Mota, acompanha aqui essa janela que está aberta, é o quarto. Ela veio aqui para o quarto para pegar as coisas dela. O Almeir veio, se aproximou da ex-mulher, perguntou se ela ia realmente ir embora. Estava com a mala em cima da cama, preparando as coisas. Ela confirmou. Então ele desceu. Ele passou para a parte de baixo da casa. Aquela janelinha ali que o Mota mostra, que é onde fica a cozinha do imóvel. Ali, ele pegou uma faca. Voltou para a parte de cima da casa. As irmãs perceberam que ele tinha alguma intenção. Mas no momento que ele se aproximou, elas vieram para tentar segurá-lo, para tentar impedir uma agressão, quando veio o que elas imaginaram ser um soco. Mas quando ele tirou a mão, o sangue começou a escorrer. Na realidade, na mão dele, ele carregava essa faca, começou a golpear várias vezes a mulher. As duas conseguiram ali afastar o agressor, mas já não havia o que fazer. Ela estava bastante ferida. Ele, então, saiu ali pela casa e desceu essa ladeira. Aqui é uma ladeira bastante íngreme. Ele desceu correndo e foi embora. Ninguém sabe para onde. A Graziella mora em frente ao local do crime, em Barueri, na Grande São Paulo. Ela veio até o portão quando ouviu os gritos. Porque a irmã dela veio no meu encontro aqui, me segurar, falando que ele matou, ele matou a minha irmã, ele matou a minha irmã. E aí, eu saí aqui fora, ele, na hora assim que eu saí, ele correu, pulou e sumiu aí por baixo. Almeir é considerado foragido. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele deve avisar a polícia. De acordo com a família, não é o primeiro assassinato que ele comete. O funileiro contou para a própria esposa que matou uma pessoa na cidade de onde veio e chegou a São Paulo fugindo da polícia.